Vamos aprender a alterar o idioma do Cpanel para o português do Brasil. Há algumas semanas eu publiquei aqui no canal um vídeo mostrando as novidades da nova versão do Cpanel, ou Cpanel, se você preferir. E uma das novidades que muita gente não recebeu com bons olhos, inclusive eu, foi a retirada de algumas traduções do sistema. Entre elas, a tradução do português para o Brasil e até mesmo o português europeu. Muita gente utiliza o painel em português. Isso acabou aí trazendo um certo desconforto para alguns usuários, especialmente aqueles que estavam começando a trabalhar com essa solução, pois ainda não conheciam direito o painel. Uma das coisas que eu falei nesse vídeo é que eu tinha praticamente certeza de que os desenvolvedores iriam voltar atrás com essa decisão, porque iria desagradar muitas pessoas. E isso aconteceu, foi lançada a tradução para o português na nova versão do Cpanel com o tema Júpiter. Vamos aprender como fazer essa mudança. Quando você estiver vendo o Cpanel assim em inglês, e mesmo que estava com a versão em português, ela não vai voltar automaticamente para o português. Se está em inglês, você precisa vir nas configurações e fazer esse ajuste. Aqui no Cpanel, você precisa verificar se o tema atual é este aqui, o Júpiter, que será o único tema disponível na próxima atualização do painel. Com essa verificação, basta acessar aqui o menu do usuário neste botão na parte superior direita, clicar, acessar a opção Change Language e depois escolher aqui na lista o português do Brasil. Aqui está, temos dois, o português, que é o português europeu, e o Brazilian Portuguese, o português do Brasil. Vou selecionar, clicar aqui no botão Change, foi aplicado, e eu já consigo ver o painel em português. Posso até voltar aqui na página inicial e todo o painel está em português. Para quem está começando, isso aqui vale muito, é muito mais fácil de você entender. Para quem já é um usuário avançado, utiliza no inglês mesmo, que funciona muito bem também. E é dessa forma que você atualiza o idioma do seu Cpanel para o português do Brasil. Agora, com o lançamento dessa tradução, eu quero regravar algumas aulas que foram atualizadas, algumas ferramentas que mudaram, para serem atualizadas lá no nosso treinamento de Cpanel. E eu quero a sua ajuda para isso. Tem alguma dúvida, tem alguma ação, alguma ferramenta do painel que você quer conhecer, não sabe como funciona direito? Deixa nos comentários aqui do vídeo, e eu vou incluir a sua sugestão nas pautas dessas aulas que serão regravadas e atualizadas. Neste vídeo é isso, se você gostou, se o conteúdo foi útil, deixa um like aqui abaixo, e claro, faça a sua inscrição no canal, clicando no botão inscrever-se, e depois marcando as notificações para você receber os avisos de novos conteúdos. Obrigado, bons estudos, e até o próximo vídeo.